Na tarde da última quarta-feira, um taxista que faz ponto no terminal rodoviário de Formiga foi vítima de roubo. Um dos assaltantes, de 22 anos, solicitou uma corrida ao taxista, passando-se por passageiro. Quando o táxi chegou nas imediações do bairro Engenho da Serra, outro assaltante, de 21 anos, que já estava esperando por eles, saiu de trás de um caminhão e anunciou o assalto. O taxista foi amarrado no banco de trás do carro e os criminosos rodaram com ele por cerca de duas horas. Sempre o ameaçando e querendo dinheiro. Os assaltantes roubaram da vítima um aparelho celular e certa quantia em dinheiro. Após isso, os assaltantes abandonaram o homem na comunidade rural de Serrinha, amarrado dentro do carro. Na sequência, os criminosos tomaram outro veículo de assalto, desta vez uma caminhonete Fiat Toro, e retornaram para a cidade. Porém, os criminosos se depararam com uma guarnição da Polícia Militar no bairro Cidade Nova e abandonaram imediatamente a caminhonete e se escondendo no mato. Após um trabalho árduo por parte dos policiais militares, os suspeitos dos crimes foram localizados e presos. Com eles, foram encontrados objetos que os ligavam ao crime. Um terceiro indivíduo de 23 anos, que também estaria envolvido, foi preso por dar suporte material para a realização dos crimes.